Hello, hello! Hoje eu tô aqui pra falar de Harry Potter and the Cursed Child, que é o oitavo livro dessa série de Harry Potter que se passa 19 anos depois da última história que a gente leu. E é uma coisa muito gostosa falar desse livro porque afinal Harry Potter marcou a vida de muitas pessoas assim como a minha e eu acho que eu nunca contei a minha história com Harry Potter aqui no canal, mas um dia eu ainda vou contar, eu só tenho um pouco de medo de ficar meio maçante, né? porque, aliás, quem não gosta de Harry Potter é difícil, quem não gosta ou não leu ou realmente... velho, não sei eu não sei, porque quem leu é impossível não gostar. A minha versão de Harry Potter and the Cursed Child é essa daqui é a versão americana, né? Que ela tem um pouquinho de alto relevo, tanto na imagem quanto aqui nos textos e dá pra saber porque ela não é preta aqui do lado. A versão britânica tem aqui essa parte preta isso daqui, pra quem não sabe, é uma capa de papel que é muito costumeira em livros gringos então você tira essa capinha e aí você encontra esse livro aqui lindo, maravilhoso, com essa partezinha aqui de pano brilhante Harry Potter and the Cursed Child pra quem não sabe, esse livro foi escrito realmente pela J.K. Rowling, mas em parceria com John Tiffany e Jack Thorne, eles adaptaram essa história para uma peça de teatro eu já tinha falado aqui no canal que esse livro realmente era um roteiro da peça então a gente sabe que tem parte 1 e 2 e você pode ler a peça de acordo com os atos ato 1... sempre que começa uma cena a gente... não sei se dá pra enxergar aí direito, mas a gente vê o número do ato, o número da cena e onde se passa e a gente tem uma pequena descrição do cenário e do que os personagens estão fazendo então se um dia você for ver essa peça em Londres ou se ela vier pro Brasil, quem sabe porque a J.K. Rowling já disse que quer que essa peça viaje o mundo você vai saber exatamente o que vai acontecer em cada cena antes mesmo dela acontecer porque você já leu Harry Potter and the Cursed Child então esse livro ele... velho, é muito rápido afinal uma peça tem muito mais diálogo do que livros comuns não tem aquela parte toda de pensamento de internalização dos personagens esses personagens são super bem resolvidos obviamente, porque nós já lemos 7 livros anteriores deles e a gente já sabe exatamente como eles pensam a gente sabe totalmente as opiniões que eles têm e o que é próprio deles ou não então essa parte de construção de personagem tá muito bem resolvida, inclusive nessa peça de teatro porque afinal a gente se depara com Harry Potter 19 anos depois Gina Weasley Ron Weasley Hermione Granger Draco Malfoy e assim, é tão próprio deles que a gente não precisa de uma internalização maior pra entender que esse livro tem os mesmos personagens com os quais nós estamos habituados e os quais nós amamos muito como que é essa história de Harry Potter and the Cursed Child? vocês podem perceber que o nome Cursed Child provavelmente vai constatar o mesmo em português que vai ser lançado pela Roku que vai ser Harry Potter e a Criança Amaldiçoada e aí você para e pensa a Criança Amaldiçoada tem alguma coisa aí? uma criança tá vindo será que tem alguma coisa com Voldemort? porque afinal Voldemort se foi então a gente fica o tempo todo pensando quem é essa criança e a JK dá umas dicas pra gente e a gente descobre depois o que acontece com esse enredo todo o que que se passa nessa história? Albus Severus, filho do male de Harry Potter vai pra escola de Hogwarts e ele começa a se deparar com a frustração e com a pressão de ser filho de Harry Potter de ter o nome Potter a porra da vida de ter o sobrenome Potter pesando ali e as pessoas esperando dele começa que ele já vira melhor amigo do filho do Draco e aí você pensa oi, como assim? e o filho do Draco é um personagem super fofinho que na verdade sofre bullying na escola porque existe um boato em volta do personagem dele que faz com que as pessoas se afastem e com que as pessoas duvidem de que ele é realmente uma pessoa do bem e aí esses dois personagens começam uma aventura por uma viagem no tempo isso não é spoiler, tá gente? isso não é spoiler se você for ler em outros lugares você sabe que esse livro aqui é uma grande história de viagem no tempo e nós, fãs de Harry Potter e J.K. Rowling sabemos que, obviamente você viajou no tempo e mudou uma coisinha lá atrás não importa quanto tempo foi você acaba com toda uma história com toda uma vida e você pode mudar totalmente a realidade do que tá acontecendo hoje então é muito perigoso viajar no tempo e aí, é claro que Harry Potter Draco Malfoy Hermione Granger Rony Weasley todo mundo tem que se juntar Gene Weasley também as pessoas têm que se juntar pra poder ajudar esses dois personagens que começam essa aventura maravilhosa esse livro está dividindo muitas opiniões porque muitas pessoas amaram e acharam super coerente o que acontece nele e muitas pessoas acharam que velho, ele não tinha muita coerência assim a real é que a J.K. Rowling criou um universo tão linkado tão conectado tão completo que qualquer coisa é possível de acontecer se ela tiver uma explicação pra isso e nesse caso ela até tem uma explicação só que não convenceu muito todos os fãs eu contei pra vocês aqui que na Bienal eu fui no Fanáticos Coco especial de Harry Potter e eu conversei com o Caco do Caldeirão Furado e eu perguntei pra ele qual a coerência que ele tinha achado no que acontece no livro e ele tem a mesma opinião que eu que é de que hum... talvez não tenha colado muito bem eu confesso que eu amei o livro eu amei a nostalgia de estar lendo Harry Potter né? numa história de muitos anos depois com os personagens que eu amo que eu tava com muita saudade e que de acordo com a J.K. Rowling é o último livro a gente espera que não please mas apesar da nostalgia toda eu fiquei eu fiquei hum... não... 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 alguma coisa tá errada e aí eu vi que outras pessoas pensaram a mesma coisa que eu algumas pessoas amaram acharam que isso tá excelente que essa história é totalmente coerente e outras pessoas acharam que nem tanto eu sou dessas pessoas que nem tanto agora de qualidade de livro construção de meu velho de história é muito foda é J.K. Rowling eu acho que eu não preciso dizer mais nada então a minha nota pra esse livro foi de 5 criadinhos obviamente eu não tenho como dar outra nota pra J.K. Rowling eu acho que todos os livros que eu vou colocar dela aqui vão ter essa nota pra quem quer saber como é o John Tiffany e o Jack Thorne eles estão aqui atrás opa, opa, opa nessa fotinho com o J.K. Rowling no final do livro e aqui atrás a gente pode conferir também que é a oitava história 19 anos depois é isso aqui que eu tenho pra falar sobre Harry Potter na verdade eu gostaria de ficar batendo um papo aqui de duas horas ficar falando muito mais sobre Harry Potter e The Cursed Child o reencontro que eu tive com esses personagens o novo encontro afinal nós temos novos personagens que a gente fica meio assim meio distanciado porque a gente fala hum, será que tá precisando mas a gente cria uma empatia por eles também porque obviamente J.K. Rowling sabe criar personagens que conquistam a gente mesmo que às vezes eles não sejam tão bonzinhos assim mas por mim eu ficava horas aqui falando sobre Harry Potter e The Cursed Child se você gostou desse vídeo deixa o seu like não deixa de se inscrever no canal e muito obrigada pra quem já acompanha quem assiste tudo quem dá um like quem comenta quem me apoia muito obrigada mesmo e aguardem esse livro em português lançado pela Roco beleza? um beijo e até a próxima não dá um beijo